Família Família amor Amido eu nu în de ce munnie în O Orlando Orlando Camarém, Mara, Nibela, Nibela Família, Caramel, Camarém Amara, Miso, Amara, Meme, Espírito, Meno O Camarém, Mara, Nibela, Nibela Camarém, Caramel, Caramel Na área de escolar, amara, Nibela, Espírito, Meno Pará, família, com a Miel Família, Feritita Família, Lutoncina Família, Né, Guava, Né, Guava, Né, Guava, Né, Guava Família, Bem e Lí Família, Feritita Família, Né, Guava Tá com valor de mondia Vem, 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 vai Muzica Muzica Orlando Da' mia ta Dumnezeu vă ia Muzica Muzica Da' frumos ca un împăral Muzica Da' nu sunt vorbe la migo Muzica 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 Imi arzim Da' Romare Da' David Caaaa Bacd Da' vendre-o David Care va valere Bacd Da' vendre-o David A' vendre-o David Sare-i cosa Bacd Na ventura da vida, care valore Na ventura da vida, care valore Na ventura da vida, care valore Suscarinha, come! Dava, Dava, Dava Dale, Dava, Dava Pedro da Laila, care valore Suscarinha, mitara E aí 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 E aí